Agora chegou a hora, não tem demora, não enrola, não conta história, passa a bola Não trema, para o sistema, esse é o lema, sua cara de espanto não me causa problema Saúde, que a vida é rude, muita saúde, favela, acenda a vela, que Deus ajude Os loucos, que dão pipoco, tomam pipoco, se é pouco, cê abre o olho e fecha o olho Rebrita, sobre sua vida, que suicida, insista, cara persista, não peque de vista Família, que vem na trilha, na picadilha, a quadrilha, chama a polícia, é uma tira Que vem chegando no trem, que manda letra, que nem vem nota de cem, é muita treta Quem quer corromper ou comprar no seu podridão, a resposta é nananananananã Vou dar um recado, cara, vê se me esquece, não faz por merecer, que na verdade cê merece A rima da matilha, a voz ativa da periferia, quem desacredita não faz parte da maioria Tem sempre o merda se achando legal, maioral, é normal, é boçal, que tal, é mal Vários malucos tão querendo curtir, aumenta isso aí, e curta isso aqui Errei, eu vim de longe pra mostrar nossa cara, porque o rap não para, vassalho na cara declara Nós somos de pequeno vocabulário, mas não pagamos pra novela de otário Somos guerreiros, o tempo inteiro, no nosso terreiro, vamos estrangeiros, janeiro é janeiro É porque tem, uma casa de um tempo que a gente não esquece, não faz por merecer, que na verdade cê merece Música 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 Música